Oi, então eu não sei se tá gravando, óbvio que tá, então eu sou o Rua e tamo aqui de volta pra mais um vídeo, opa, escrevi no canal do Manu, né? Hoje eu vou tá aqui arrangindo uma anunção que me apareceu ali na 4U e eu falei, hum, interessante, vou fazer, que é o que? Chapolin colorado, Xespirito, astúcia do Manu Psyco, então vamos dar aqui uma lenda na ficha técnica, voz de letra do Psyco, mix match do HMZ, prodb of do Instrumental, edição do Teo, Aizawa, Akuma e Naux, Naux, talvez, e também do Zerado. Então, sem muita rolação, já deixe seu like, se inscreva no meu canal, comenta aqui embaixo do vídeo se você quer ver e vambora, 3, 2, 1, astúcia, play. Ó, guitarrona, guitarrona é de foda-se. Caralho, caralho. Mas é por aí, vai. Caralho, caralho, que pica. Nossa, ele sabe, mano, que pica também. Tem o nome de Polina, né? Polina, né? Polina, né? Polina, é por aí, cara. Caralho, o senhor! Caralho! 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 Mas você não tá bem. Você tem valor, quer quem me escute bem. A sua vida vale a pena viver. Eu conto com você. E se não der pela primeira vez, ligue sua TV. Busque da risada e ame demais. Se agrade, se encontre, encontre sua paz. Eu sei que a gente, que te ama demais, então valorize demais. Quem te ama, quem te ama, quem ama. Eles são especiais Por quem te ama, quem te ama Recontre a sua paz Leve a vida na graça Quando liga a sua TV, quem vai estar lá? Ah, para, viado Você não contava com minhas mãos Eu tô chorando, mas depois eu tô emocionado Eu não tô chorando, mas dá pra ver Com minha marreta pionica Então eu quero que você Eu odeio falar isso porque tem tanta gente que fala Mas eu tô arrepiado Então não muda algum começo já Eu vou ajudar Se o perigo chega, chame o japonês colorado Tudo de vasa, conquistou Tudo vale a pena Se você tá no chão Você pode se levantar 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 Não contava, eu vou me assustar Siga minhas mãos Siga minhas mãos Para Para, 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 para Porra Para Perfeição 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 Viado Porque eu não imaginava que o cara era tão bom Mano, não tem o que falar nada Tipo, eu não consigo expor muito Porque ficou perfeito Edição Composição Vocal Mix Master A letra Desisto Eu vou te dar o que 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 eu vou te dar em mim